Ficar o nosso time todo Olha o drop shot ai do garoto Even though Uh Não tão? Então já vou sair daqui galera Peguei um peguei um Nossa moleque Peguei mais um Tô entendendo! Olha, eu vou meio que me matar aqui, nota de marcar as costas e bem planta. Vem, vem, vem. Vem, pode plantar. Porra, moleque, confia nesse rush, caralho. Vem plantar na A, gente. Vem plantar na B, aliás. Porra, gente, você tá... Porra, vi jogada sozinho, você tava onde, cara? Peguei o Nando. Peguei mais um. Tem um cara ali no cartinho. Tá, 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 tá ali, ó. Peguei, peguei, pode entrar, pode entrar. 5Kzinho, 5Kzinho, véi. Ô, 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 meu 5Kzinho, caralho. Peguei. 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 Pode ir, pode ir, pode ir, os caras lá. Tá, 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 tá. Caiu. Um, até, tá, tá. Uh, 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 uh... E aí. É aí. E aí? É aí. Eu peguei mais um skat. E aí E aí E aí E aí plantando 2x1 Ovo comigo Nossa moleque Ih viado vem abre Abre na mira Boa Tricão é isso ai Peguei Ih que que é isso ai Boa É o rei da C4 Filho